Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar alguns truques de maquiagem pra iniciantes. Esses truques eu fui aprendendo ao longo do tempo, não que eu seja mais que espere em makes, mas eu também já fui bem iniciante, hoje eu já sei um pouquinho mais. E aí vim compartilhar esses truques com vocês que fazem toda a diferença. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá conferir. A primeira dica, gente, é lavar o rosto e hidratar, pro acabamento da maquiagem ficar muito mais bonito, tá? Quando você lava e hidrata o seu rosto, não fica craquelando a base, fica com um vício bem bonito na pele. Então sempre lava e hidrata, usa um hidratante assim mais leve, não muito oleoso, que vai ficar um acabamento bem bonito a sua pele. A segunda dica, gente, é super importante, que é a base. E eu, assim, desde o meu comecinho, quando eu comecei a me maquiar, eu nunca acertava no tom da base. Eu sempre tive uma dificuldade em acertar o tom da base. Então, até hoje eu uso o BB Cream, que eu acho muito mais fácil, mais prático. Porque ele só tem três opções de cores, que nem esse aqui da L'Oreal. Tem outros BB Creams que você encontra em outras cores, tá? Mais opção de cores. Mas esse aqui da L'Oreal, que é o que eu gosto, que eu amo, sou apaixonada, ele só tem três tons, que é o claro, o médio e o escuro. Então não tem como você errar. Eu tenho a opção clara e a opção média, porque às vezes eu tô mais bronzeada, então eu uso a média. Ou se eu tô mais... não peguei muito sol, eu uso a clara. E o legal é que ele tem vários benefícios, tá? Ele aqui tá falando que ele hidrata, suaviza as imperfeições, uniformiza e ilumina, tem ação anti-brilho e protege dos raios UV. Então eu gosto bastante do BB Cream. Eu vou aplicar junto com vocês e já vou aproveitar pra dar mais algumas outras dicas. Eu gosto de aplicar com o pincel Kabuki, mas você pode aplicar tanto com o pincel, quanto a esponjinha, ou com a mão mesmo. E ele tem um acabamento bem leve. O legal é isso, pra quem tá iniciando na maquiagem e não quer carregar muito, ficar aquele rebocão, ele tem um acabamento bem leve e natural. Então não aparenta que você tá muito maquiada. Vou colocar aqui direto no rosto. E gente, o preço varia, tá? Depende da marca. Mas esse aqui eu pago em média R$30, R$35. Não é tão barato. Mas vocês não têm ideia do quanto dura. Dura demais. Porque ele é bem fluido. Além de ele ser bem fluido, ele espalha com facilidade, ó. Ele espalha bem no rosto. E tem uma cobertura boa, assim. Uma cobertura legal. Se você tiver... Uma outra... Já vai outra dica aí. Bônus. Se você tiver muita imperfeição no rosto, alguma manchinha, aí dá pra você corrigir com o corretivo. Entendeu? Ó. Ele espalha super bem. E sem contar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver que tá um pouquinho mais claro. Mas na verdade ele dá uma oxidada, tá? Quando ele seca, ele vai se adaptando ao tom da sua pele. Porque esse aqui é a cor média. Eu nem uso essa cor. Eu só uso quando eu tô bronzeada, entendeu? Que é o que eu tô usando esses dias. Mas se vê que na hora que aplica ele fica mais claro. Mas depois ele vai se adaptando. O legal é isso. Então é um jeito, assim, de você não errar no tom da base. E o legal também é você sempre descer pro pescoço. Pra não ficar aquela marcação, assim, de máscara, sabe? Em volta. Então você sempre desce aqui pro pescoço. Ele deixa um acabamento bem natural mesmo. Mas ao mesmo tempo que ele cobre. Ó, apliquei. E aí é só esperar secar e vamos pra próxima dica. E a próxima dica é sobre o corretivo. Tem vários tipos de corretivo. Então não vale a pena você comprar várias cores, tá? Porque você ainda não vai saber como utilizar. Como camuflar no rosto. Então vale a pena você comprar um corretivo no tom da sua pele. Ou um tom abaixo. Um tom mais claro. E aí você vai utilizar ele pra cobrir as suas olheiras. Ou algumas marquinhas que você tenha no rosto. E se você comprar um corretivo num tom mais claro. Você já vai utilizar ele pra iluminar aqui abaixo dos olhos. A área dos olhos. Pra dar aquela iluminada. O meu corretivo ele é um pouquinho mais claro. Esse aqui é o da Ruby Rose. Que é bem baratinho. É o L2 que eu gosto bastante. E ele tem um acabamento sequinho, sabe? Por isso que eu gosto dele. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu aplico. Sempre que você for aplicar o corretivo. Nunca aplica só aqui, ó. Tá, gente? Só nessa parte das olheiras. Sempre faz, desce aqui pra baixo. Fazendo um triângulo. Tá? Que além de iluminar, não vai ficar marcado só. Só essa parte aqui. Porque às vezes você vai tirar uma foto. Não sei se vocês já perceberam. Você vai tirar uma foto. Aí só sai onde tá o corretivo. Na foto, sabe? Então é legal você descer pra dar uma camuflada e também já iluminar essa parte aqui do rosto. Então você faz um triângulo. E aí você pode dar batidinhas com o dedo. Sempre batidinhas pra não tirar o produto. Porque se você esfregar vai tirar o produto. Então você pode dar batidinhas com o dedo. Ou você pode usar a esponjinha também. Esponjinha aqui. Uma esponjinha úmida. Também é bem legal. Eu gosto da esponjinha. Tá? Então essa é a técnica que eu uso pra passar corretivo. Que eu acho que dá super certo. Então vamos pra próxima dica. A próxima dica é sobre o pó. E gente, o pó é super importante. Eu acho que ele é muito importante na maquiagem. Porque ele vai ajudar a selar tudo isso aqui que a gente passou. Então você pode optar. Que eu acho legal. Optar por um pó translúcido. Porque ele não adiciona cor. Então você já não vai errar no tom do pó também. E eu tô gostando bastante de usar pó solto. Tá? Vou mostrar pra vocês. Ele é um pózinho solto. E aí pra aplicar, você pode usar um pincel de pó. Esse aqui é da Macrylan. Que ele é bem fofinho e bem baratinho. Não vai gastar muito aí pra investir no pincel. E aí você pega o pó. E joga no rosto. Vou espalhando. Depois eu vou falar pra vocês. Por que eu tô gostando do pó solto, tá? Nas próximas dicas. Vocês vão saber. Então, ó. O pó ajuda a matificar o rosto. A selar os produtos. E eu gosto da pele matificada também. E eu acho que faz durar um pouco mais a maquiagem. Segura, né? Um pouco mais. Ainda mais no calor. Que a gente vive derretendo. Pronto. Apliquei o pó. E como o pó translúcido, como eu falei pra vocês. Ele não adiciona cor. Então. Fica a dica aí pra vocês. Essa dica aí. Do pó solto. Translúcido. A próxima dica, gente. É sobre contorno. É como a gente passa a base no rosto. E aí a gente tira as sombras, né? Que a gente tem no rosto. Pra isso que serve o contorno, né? Pra devolver essas sombras. E uma dica que eu dou super legal. Pra você não errar também. É usar um pó compacto mesmo. Um pouco mais escurinho que o tom da sua pele. Que nem eu tenho. Eu uso esse aqui. Mais bronzeadinho. Então você pode comprar um pó normal. Qualquer pó que seja um pouco mais escuro que a sua pele. Tá? Não precisa ser tão escuro. Mas nos tons acima da sua pele. E aí. Pra aplicar também. Não tem muito segredo. Que você vai precisar de um pincelzinho. Eu gosto desse aqui. Que ele tem um formato assim. Parece um pincel de pó. Só que menorzinho. Então ele encaixa certinho. Onde tem que encaixar. E esfumar bem. Eu gosto desse aqui da Playboy. Que ele é de iluminador. Também é super baratinho. Eu comprei na 25 de março. E aí vamos lá. Pra aplicação. Pegando aqui gente. Sempre tira o excesso. Tá? Pra não ficar muito forte. Tira o excesso. E vocês vão passar sempre nesse ossinho aqui. A gente não tem um ossinho. Então você vai passar sempre entre esse ossinho aqui. Onde a gente tem um buraquinho. Não sei se vocês colocarem o dedo assim. Vocês vão sentir que aqui tem um ossinho. Então vocês vão passar sempre em cima desse ossinho aqui. Tá? Eu não gosto da técnica de fazer assim ó. Eu não gosto. Eu acho que não pega no lugar certo. Então eu gosto de ver mais ou menos onde fica meu ossinho. Se vocês... Dependendo da luz onde vocês estiverem. Vocês já vão conseguir ver a sombra do rosto de vocês. É onde vocês vão aplicar. E aí ó. Aplica esfumando. Bem leve. Com a mão bem leve. E não precisa trazer muito perto da boca. É só até a metade mais ou menos. Ó. Tá vendo? E aí vocês vão esfumando. É mais ou menos nessa direção aqui ó. Do cantinho da orelha. Daqui de cima. Onde tem esses cabelinhos. Nessa direção aqui. É... Indo pra boca. Então é aqui onde vocês vão passar. E aí se você achar que tá pouco. Pode passar mais. Mas sempre vai passando aos poucos. Pra não ficar muito forte. Aqui do mesmo jeito ó. Sempre esfumando. Ó. Já dá uma maior diferença no rosto ó. Já dá um efeito de mais magra. De rosto mais magra assim ó. Mais fino. Eu gosto muito desse efeito. E aí gente. É... Tem a técnica de contorno. Não só aqui né. No restante do rosto. Que seria aqui na testa. Que é pra diminuir o tamanho da testa. Mas no meu caso assim. Só. Com cirurgia eu acho. Porque minha testa é bem grande. Então aqui. Nas têmporas. Seria um lugar pra aplicar. E pra diminuir a testa. E também aqui embaixo. Assim. Esses contornos. Eu acredito que funciona mais. Pra quando você for tirar uma foto. Ou em vídeo. Tá. No dia a dia. Não dá pra perceber. Não dá pra reparar. Eu acho que dá pra reparar mais esse daqui. Esses contornos que faz aqui no cantinho. É mais pra foto e vídeo. Mas esse aqui ó. Esse aqui dá um efeito bem bonito no rosto. Então geralmente é o que eu faço. Então é isso gente. Essa é a dica de hoje. Sobre o contorno. Do rosto. Tá. Não vou falar sobre contorno do nariz. Iluminação. Que já é um assunto mais pra frente. E a próxima dica gente. É sobre os olhos. Vamos supor que você vai fazer os seus olhos. Só que você não tem muita prática. Então eu aconselho você. A não fazer a pele. Não preparar a pele. Fazer primeiro o olho. Aplicar um corretivo. No. Na pálpebra. E. Preparar o olho. E depois por último fazer a pele. Porque se por acaso você sujar seu rosto. Sujar a pele. Você não vai ter que tirar tudo. Mas tem uma outra dica. Que eu acho super interessante. Que agora eu vou falar pra vocês. Por que que eu gosto do pó solto. É que. Que que eu faço. Eu gosto de preparar minha pele antes. Tá. Porque eu acho que. Eu consigo ver melhor. A maquiagem dos olhos. Quando a pele tá pronta. Então o que que eu faço. Eu pego uma esponjinha. Seca. Tá. E aí eu pego bastante pó. Bastante pó mesmo. Sem dó. E aplico aqui embaixo. Do rosto. Até aqui ó. Tá vendo. Aplico bastante pó. E fico assim ó. Até terminar a maquiagem. Ó. Principalmente. Se você for fazer. Um olho preto. Tá. Principalmente. Porque se cair. Pózinho preto aqui. Vai machar todo o seu rosto. Então aplica. Bastante pó. Solto aqui. E aí você vai ficar assim. Até terminar de fazer o olho. Então se cair algum pózinho de sombra. Você vem varrendo. Você pega o pincel. E já vem varrendo ó. Depois que você termina o olho. Você vem varrendo. E aí você pode usar. Esse próprio pó. Que você usou aqui embaixo. Você já. Usa pro rosto. Pro restante do rosto. Entendeu. Então. Você tem essas duas opções. Ou preparar a pele depois. Ou colocar esse monte de pó. Embaixo aqui dos olhos. Nas olheiras. Pra não correr o risco de sujar. Então vamos pra próxima dica. A próxima dica. É caso você não tenha experiência com delineador. Com delineado. Até hoje eu tenho dificuldade em fazer delineado. É uma coisa assim. Que tem que praticar muito. Mas tem uma técnica que eu uso. Que eu gosto bastante. Que é pegar um pincelzinho chanfrado. E uma sombra preta. Bem pigmentada. Vou pegar aqui. Essa paletinha da Miss Larry. Eu paguei 7 reais. Lá na 25 de março. Ela é ótima. Ela é bem pigmentada. E aí eu vou pegar o preto. E aí o que você faz? Você dá uma esfumadinha. Rente aos cílios. Superiores. Dá um efeito bem bonito. Tá? E aí você pode puxar um pouquinho. Eu acho que dá um efeito bem bonito nos olhos. E não corre risco de você errar. Então você dá uma esfumadinha aqui. E tá pronto. Agora vamos pra próxima dica. A próxima dica é sobre máscara de cílios. E gente, máscara de cílios você tem que ter. É assim, não pode faltar. É aquele item coringa na maquiagem. Se você quiser aplicar só a... Fazer só a pele. Aplicar máscara e passar um batom. Pronto. Tá ótimo. Tá perfeito. Já tá lindo. Maravilhosa. Então a máscara tem algumas dicas importantes pra passar pra vocês. Primeira dica. Se sua máscara estiver muito novinha. É interessante você tirar bem o excesso. Tira bem, gente. O excesso de máscara do pincelzinho. Fica lá tirando. Essa aqui já tá bem velhinha. Já tá até na hora de comprar a outra. Então tira bastante o excesso de produto do pincel pra depois aplicar. Então vai aplicando a máscara em movimento de zigue-zague. Bem de baixo, lá na raiz dos cílios. Levando pra cima. E aí vai ficar... Bem bonito o efeito. Essa minha máscara aqui é da Vult, a Bombastic Volume. Ela dá bastante volume. Deixa aquele efeito de cílios postiços, sabe? Gosto bastante. E aí o que você faz? Passa uma camada e aí vai pro outro olho. Pode dar uma puxadinha. E aí aplica. Sempre lá na raiz dos cílios. Levando pra cima em movimentos de zigue-zague. E aí, enquanto você for aplicando nesse olho, essa aqui já deu uma secadinha. Então você volta pra ele e passa mais outra camada. Então sempre quando você for aplicar a máscara, espera secar um pouco entre uma camada e outra. Que aí o efeito vai ficar bem bonito. Fica bem volumoso. E aí você vai e aplica. Eu gosto de passar assim, milhões de camadas. Então eu fico tipo, horas passando máscara de cílios. Porque eu fico esperando secar. Aí secou um pouco. Não deixa secar totalmente. Só alguns minutinhos, tá? Espera secar e vai e aplica outra camada. Espera secar e aplica outra camada. E aí seus cílios vai ficar lindos, enormes, maravilhosos. Então essa foi a dica da máscara de cílios. Vamos pra próxima. A próxima dica é pra facilitar a sua vida na hora de aplicar o batom. Principalmente aqueles batons líquidos. Que são bem difíceis de aplicar. Os mais escuros. É você aplicar, passar primeiro um lápis pra contornar os seus lábios. Um lápis da cor do seu batom. E depois vir com um batom líquido. Ou batom normal. Esse aqui que eu tenho é um cor de boca da Natura. Aqui olha o tamanho que tá. Então é só você contornar bem direitinho. Só que assim, eu preciso de um espelho, eu acho. Ó, eu peguei um espelho porque tava muito longe pra passar. Então, é só você contornar. Faz o contorno... Bem certinho dos seus lábios. Pronto. Pronto, fiz o contorno dos meus lábios. E agora eu vou vir com o batom. E eu escolhi um batom bem difícil de passar. É o mais difícil que eu tenho. Então eu vou usar esse aqui, ó. Da Ruby Rose. É o 211. Que é um batom marrom. E ele é líquido. Ele é aquele batom mate. Ele é bem dificinho de passar. E aí é só tirar o excesso do batom. E aí vem passando. Mas se mesmo assim você borrar, vamos pra próxima dica. A próxima dica, gente, é caso você borre o batom, tem uma solução. Não precisa tirar toda a maquiagem. É só você pegar um pincel. Esse aqui é um pincel de corretivo, que ele é achatadinho assim. E a sua base. E aí você vai pegar um pouquinho da sua base. Vamos lá. Pega um pouquinho só da sua base no pincel. Bem pouquinho mesmo. Até tira o excesso assim um pouco na mão. E aí eu vou contornar a minha boca com essa base. Pronto. Já arrumei aqui que eu tinha borrado. Bem facinho essa dica, né? Então não precisa você tirar todo o batom. É só pegar a base, o pincelzinho e contornar os seus lábios. Aí vai ficar perfeito. Então, gente, esses foram os truques de maquiagem pra iniciantes. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu posso trazer a parte 2 pra vocês. Mais truques de maquiagem pra iniciantes. Os truques que eu fui aprendendo aí ao longo do tempo. Que dão certo pra mim. Deixa bastante like se vocês querem mais vídeos como esse. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. E não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra assim que eu postar um vídeo novo, já chegar aí pra você. Amanhã tem vídeo de tutorial passo a passo aqui no canal. Então fiquem todos ligadinhos. Um super beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.